A ABCC, Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Criolos, anuncia mudanças importantes para o ciclo de classificatórias 2016. As mudanças já começam pelo bocal de ouro, uma das mais disputadas classificatórias do ciclo. A prova de inéditos aumenta o número de classificados. De oito passa a ter dezesseis. A mudança não acontece por acaso, é embasada em dados, explica o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Criolos. Nos últimos dez anos, todos os doze animais que estão na final de domingo estão no freio. Nós estamos, na realidade, priorizando a qualidade e dando resultado para os bons animais. Quarenta dias depois do bocal, também em esteio, outra classificatória será realizada. Nela poderão participar os 48 machos e fêmeas mais pontuados das credenciadoras. Inclusive as credenciadoras de inédito. Então o cavalo que tem uma pontuação boa na sua credenciadora, que seja inédito, ele vai poder correr o bocal e vai poder correr essa. Se o animal dele não tiver bem fisicamente, alguma lesão no bocal, ele pode se resguardar para correr essa primeira classificatória. Ou qualquer animal que tenha pontuação dos 48 nesse momento. Aí não importa se o animal é inédito ou não. Desta seletiva saem mais dezesseis finalistas. Daí para frente o Rio Grande do Sul vai ter mais duas semifinais. Uma no Norte e outra no Sul do Estado. Essa referência de Norte e Sul, eu quero deixar bem claro, que foi feita em relação ao volume de credenciadoras dos últimos dez anos. para ter uma divisão igualitária de Norte e Sul para o volume de credenciadoras, para gerar o mesmo volume de credenciados para a semifinal Norte e Sul. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que o credenciado da região Norte, se for inédito, ele vai poder correr o bocal de ouro, ele vai poder correr a primeira classificatória e a região Norte. mais as duas classificatórias abertas da região 8 e da região 7. Paraná e Santa Catarina seguem sediando prova, porém com novidades. Santa Catarina e Paraná mudam o formato no sentido de que os animais credenciados em Santa Catarina, eles podem correr Santa Catarina e Paraná, e vice-versa. Os animais credenciados no Paraná podem correr Paraná e Santa Catarina. E os animais da Internacional do Paraguai vão poder correr a semifinal do Paraná. Já as classificatórias internacionais na Argentina e no Uruguai se mantêm inalteradas. Em 2015 tivemos pela primeira vez duas classificatórias abertas fora do Rio Grande do Sul. A regra segue valendo para o próximo ciclo. E tu já está confirmada. E a classificatória da região 8, que foi Brasília, nós estamos estudando alguma alteração no sentido dela ser também itinerante, como as classificatórias aqui do Rio Grande do Sul são. Assim, o presidente sintetiza o que essas mudanças trazem basicamente para a raça crioula. Então, na realidade, nós estamos abrindo o leque de possibilidades desses animais credenciados com pontuação correrem. Nós aumentamos a possibilidade do criador se planejar a sua criação. Os animais que estão em época de cobertura, éguas do ciclo que estão tirando o embrião para correr. Ele vai poder planejar a sua performance dos animais nessas classificatórias. Ele vai poder planejar a sua criação. Então, vamos lá.